Olá galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula de educação física à distância no período de quarentena. Hoje estou trazendo uma brincadeira para vocês muito legal, que você pode fazer, mamãe fazer, papai fazer, vovó de tio, serve para todas as idades. Brincadeira é 10. O nome dela é jogo das cores, tá? Com essa atividade nós vamos trabalhar raciocínio lógico, percepção visual, coordenação notora, atenção, agilidade e melhora o condicionamento físico, ok? Para fazer essa atividade, ela é bem simples, gostosa de fazer, nós vamos precisar de alguns materiais alternativos, que são quatro folhezinhas, que você vai fazer um retângulo, nessas cores aqui, azul, preto, vermelho, verde. Vamos colocar no chão, nessa disposição, o azul assim, preto assim, vermelho assim e o verde assim. Vamos precisar de uma televisão, ou um smartphone, ou um computador, para que você clique, apareça a cor aqui para você na tela e você vai soltar do lado que aparecer para você na cor respectiva, tá joia? Agora nós vamos para a nossa prática, você vai ver como que se faz e vai fazer em casa para nós, tá joia? Então, vamos lá. Olá galera, beleza? Essa foi a nossa atividade de hoje, espero que tenham gostado. Façam em casa, brinquem à vontade, divirtam, ok? Tivemos a participação especial da Ana Clara, minha filha, que jogou aí conosco hoje, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!